Oi gente, o Jornal 45 já está no ar e você já sabe, é só o Guia de Itácio terminar na TV, ligar o seu computador e acessar a rede 45 para nos encontrar. Mais uma vez estamos aqui interagindo, vamos trocar ideias, vamos mostrar tudo o que não dá tempo de você acompanhar na TV. Então vem para cá, vem para Cássio. Vem Paraíba, vem nessa corrente, chegou nosso amigo, é Cássio com a gente. O povo da Paraíba lhe ama, Cássio meu amor, você manda no meu coração. Eu vou rezar para você, que eu sou bem hereto. Vem cá, Cássio, vem cá, mais de um milhão de amigos, de braços abertos, estou a te esperar. E eu também estou esperando a sua participação usando a hashtag EuVouComCássio. Daqui a pouquinho eu vou para as redes sociais, vê quem está online conosco. Quero registrar a sua cidade, se você está no interior, está no sertão da Paraíba, onde quer que você esteja, use a hashtag EuVouComCássio e diga qual é a sua cidade, tá? Porque agora eu vou dizer uma coisa. João Pessoa amarelou neste domingão. Você viu a carreata? Eu fui lá, eu vi de perto aquele mundaréu de gente acompanhando o Cássio. Realmente, há muito tempo os pessoantes não viam uma carreata tão gigantesca. E a gente vai ver agora imagens desse momento histórico em João Pessoa. Solta aí, Patrícia! Lá vem o campeão, nos braços do povo, é Cássio de novo, para governador! É Cássio! É Cássio! É Cássio! 45, Cássio! Lembre-se, 45 para governador! Para votar em Cássio, vamos de 45, aparece na telinha o nosso campeão. Cássio! Então se aperte, votando bem direitinho, depois aperta o verdinho, pra ter a confirmação. Para votar em Cássio, digi 45, aparece na telinha o nosso campeão. Cássio! Então se aperte, votando bem direitinho, depois aperta o verdinho, pra ter a confirmação. Oh, 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 45 é Cássio pra governador! Vitória! 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 Oh, 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 oh! Toda Paraíba vota por amor! Oh, 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 45 é Cássio pra governador! Vamos à Vitória! Vamos à Vitória! Vamos juntos à Vitória! A Vitória do povo! A Vitória da Fraternidade! Oh, 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 45 é Cássio pra governador! Vamos à Vitória! Oh, 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 oh! Toda Paraíba vota por amor! Oh, 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 45 é Cássio pra governador! Vamos à Vitória! Seremos sempre maior e mais forte do que qualquer governo. Não há opressão que nos cale. Não há intimidação que nos arrefeça o ânimo. Não vão silenciar esta Paraíba e João Pessoa. Não, não há opressão que nos cale a cair. Não há opressão que nos cale a cair. Não há opressão que nos cale a cair. Na verdade, esse governo perseguinou cruel, desumano e incompetente. A Gréja Santana deixa de ser residência oficial da família do governador para ser uma praça do povo de João Pessoa, para a convivência com essa cidade. Foi realmente um domingo histórico, inesquecível. Nós acompanhamos as imagens da carreata de João Pessoa, mas as mulheres também fizeram bonito no sábado, na passeata mais feminina da Paraíba, que desfilou pelas ruas de Campina Grande. E é claro que o nosso repórter Oscar foi lá conferir todinho. E aí, Oscar, conta pra gente como foi a passeata. Amarelou tudo por aí também? O evento, que já é tradicional na Rainha da Borborema, ocupou as ruas do centro de Campina Grande. Alô, Paraíba, tá todo mundo hoje aqui em Campina Grande para a passeata das mulheres? Eu vou com o Cassi e você vem junto, vamos nessa! Mulheres de todas as idades esbanjaram charme e simpatia, mas não só elas, como também homens, jovens, adultos, não se intimidaram com o sol forte e acompanharam o Cássio em todos os momentos da passeata. 45 na cabeça! Não tem outro, é Cascunha Lima na cabeça. É o melhor pra Paraíba. Eu não quero mais retroceder, eu quero continuar a crescer. As ruas se transformaram num corredor dourado, para mais uma vez, saudar o filho de Campina. A caminhada atravessou a Vila Nova da Rainha e chegou à rua Severino Cruz, às margens do Açude Velho. Campina Grande nunca decepciona. A passeata das mulheres foi um sucesso. Terminamos aqui, às margens do Açude Velho, ouvindo as palavras do futuro governador. E dia 5 de outubro, você já sabe, é 45 na cabeça. Valeu! Vem pra cá, vem pra cá! Muito legal! Mulheres que têm opinião, mulheres que fazem a diferença e que são a maioria dos eleitores aqui da Paraíba. As imagens são mesmo impressionantes, né? Emocionante ver tanta gente unida e o mesmo propósito. Eu sei que Cássio realmente se impressionou, se emocionou, ele agradeceu o carinho. E a gente que faz o Jornal 45 também quer agradecer os peçoenses e também os campinenses por tanta demonstração de apoio, por tantas manifestações de amor. Inclusive, eu quero acompanhar o que você também está postando, porque muita gente postou fotos da carreata. Aqui no site casso45.com.br nós temos várias imagens. Já vou começar mostrando aqui uma muito legal, foi publicada no Instagram. E a gente está abrindo aqui para você que está em casa. É só usar a hashtag EuVouComCássio, publicar na sua rede social, que aparece aqui no Jornal 45, tá? A Osana publicou aqui uma montagem. A Paraíba mostrou que quer mudança. 45 neles. Chega de mesmice e vamos rumo à vitória. Cássio45, de ontem, carreata, EuVouComCássio. Enfim, várias hashtags. E ela fez aqui, ó. Aqui no carro com a família, depois aqui lá de fora, uma foto de Cássio ao lado de Rui Carneiro e o Wilson Santiago. Tiago, muita gente. Valeu, Osana. Um abraço para você. Gente, essa imagem é mais um registro da carreata. Linda que o André Coelho também publica. Olha, um registro da maior carreata de todos os tempos. Hashtag EuVouComCássio, SouPedro. Olha a multidão. Gente, isso aqui são pessoas mostrando o seu amor, mostrando o seu carinho. Tem uma carreata aqui, o Tiago Queiroz, olha. A Micarô voltou. Comenta aqui a Milene. Milene, foi quase uma Micarô mesmo, viu? Quanta gente, quanta alegria. Olha só a foto. É, como é a Nelson? O Nelson está dizendo aqui que foi o quê? Cássio Folia. Verdade. A Isa Albuquerque publica aqui, ó. Que legal ela e mais duas amigas, todo mundo segurando o coração, Cássio Wilson, porque é assim, não é? Na placa e também no peito, a alegria de votar 45. Ô povo lindo, comentou a Caroline. Um beijo, meninas. Obrigada por publicar e usar a hashtag EuVouComCássio, você já sabe. Usou a hashtag, aparece aqui no Jornal 45. Olha, a Preta Lima fez uma montagem também muito legal. Ela com Cássio, ela sozinha, ela com as amigas. Ó, EuVouComCássio, aí Cláudia Cordeiro, Bruna Gomes e também a Lili. Muito legal. A gente fica feliz demais com as interações. Daqui a pouquinho eu vou registrar quem está no Twitter conosco, porque ao longo da semana, muita gente foi informada que a Paraíba havia ganho um helicóptero. O atual governo divulgou ostensivamente essa informação com todo o alarde. O que o marketing publicitário do governo não disse é quanto custou esse equipamento. Não disse, por exemplo, que um aparelho desse modelo, novinho em folha, custa em torno de 7 milhões de reais. Mas o governo do estado comprou com o dinheiro dos contribuintes, ou seja, o nosso dinheiro, um aparelho usado, sabe por quanto? Mais de 9 milhões de reais. Vamos ver? Um helicóptero novo desse modelo custa pouco mais de 7 milhões de reais, conforme nota de uma compra privada na mesma época. Mas o atual governo pagou 9 milhões, 645 mil reais por um aparelho usado, avaliado em 6 milhões. O próprio secretário de segurança tentou diminuir o custo do helicóptero. O valor aproximado de 8 milhões de reais. O pior é que o helicóptero chegou a João Pessoa sem a revisão das 600 horas e sem equipamentos previstos no contrato. Uma comissão da PM se recusou a receber o helicóptero sem esses equipamentos. Em vez de cobrar o que foi pago e não foi entregue, o governo destituiu a comissão e nomeou outra, que enfim recebeu o aparelho. Mais um fato lamentável que a Paraíba cobre explicações. A gente vai falar daqui a pouquinho se o governo anda explicando ou não esse fato. Bem, a história do helicóptero repercute bastante na internet. Moisés Ribeiro publica que é o equipamento superfaturado, o Vinícius Ramos, a Maíra Silva, o Flávio, o Júnior Belchior, a Mersilene Pereira, o Itamar Dias, a Leandra Farias, o Tiago Ramos, Jefferson Paiva, a Laíla Oliveira, a Milene, Fábio Camoto, Darley Gouveia, Bernardino Carvalho, Luana, Joana Dark, o Elton, todo mundo só fala nisso nas redes sociais. No Facebook de Cássio não é diferente não. A Cida Lobo, por exemplo, escreve abaixo dessa notícia. Todos que defendem Ricardo tem faces que só compartilham ou são ligados a órgãos de imprensa que recebem verba de governo. Sei não. Aí tem. Denuncia a Cida. José dos Santos diz assim. Cássio 45, hoje aqui em Guarabira nós vamos mostrar com quem Guarabira está. Inclusive Cássio está em Guarabira agora à noite, não é? Eu estava ouvindo na Rádio Arapuam o debate e quando você falou sobre a tal compra, o homem ficou nervoso. Agora, por que será? Comenta o Adailton. Gente, com o dinheiro do helicóptero, Cássio fez o cheque moradia e ajudou a quem precisava. Comentou mais uma vez a Cida Lobo. A Glória Inete diz assim. 45 é melhor? Que absurdo. Fora 40. Comenta a Glória Araújo. Ou seja, você aí de casa tem acompanhado e repercutido nas redes sociais aquilo que a Paraíba não sabia. Sabe por quê? Porque é tudo tão caladinho, né? O governo se recusa a explicar esses indícios, esses indícios claríssimos de superfaturamento. Na cabeça do atual gestor, e que gestor é esse, hein? A Paraíba deve se dar por satisfeita por ter um helicóptero, sem fazer exigências sobre o porquê do equipamento ter custado tão caro. É bem típico desse governo mesmo, não é? Um governo que fez promessas altas e nos presenteou com uma realidade bem rasteira. Vamos relembrar? Eu não vou me esconder atrás de secretário disso ou daquilo, não. A responsabilidade é minha enquanto governante. Sendo governador, em seis meses, esses índices alarmantes e impressionantes de assaltos a banco, assaltos a ônibus, homicídios, isso vai ter que baixar e vai baixar. O que a gente diz? A gente prova. E eu volto a repetir. Que gestor é esse? Prometeu, mas não cumpriu. E ao invés de admitir que fracassou, o que faz? Tenta tapar o sol com a peneira, maquiando estatísticas, números que a segurança pública exibe, tentando fazer crer que a violência está caindo. A quem pensa que convence? Não dá para combater a criminalidade com números falsos, com estatísticas fantasiosas. Não é com esta arma, definitivamente, que restituiremos a paz da Paraíba. Pois o governo pode maquiar os números à vontade. Mas eles caem diante de uma pergunta. A segurança melhorou ou piorou? Fala, povo. É uma calamidade da segurança pública. Eu moro em Mangabeira, lá é roubo, ninguém pode andar de moto. Eu tenho uma moto, eu ando com medo, assombrado. E matando-se a todo dia, a polícia não dá jeito. Não tem polícia no mundo que dê jeito. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. Já fui assaltada, inclusive o meu marido, na semana retrasada, foi assaltado, perto da integração. Assim que ele desceu do ônibus, quando ele foi andando mais um pouquinho, aí os assaltantes já assaltou, o salário dele todinho. Só tem piorado, né? É tanto que a violência está aí. Rondando tudo, centro da cidade, nos bairros, nas periferias, que está uma calamidade só. O senhor acha que isso acontece por quê? Eu acho que falta de competência de quem está governando, entendeu? Eu acho que falta mais um pouco de seriedade com a população, principalmente com o ser humano que é pai de família, que sai para trabalhar, às vezes chega tarde da noite em casa e encontra esses bandidos por aí no meio da rua fazendo o que quer. As pessoas não podem mais trabalhar, não podem mais sair cedo de casa. A situação é precária. E precisamos de alguém que realmente possa fazer mais na área de segurança. A gente fica aqui, no domingo é uma coisa absurda, não tem um policial. O poder público não se incomoda com isso. Piorou, e muito. E se continuar assim com o Ricardo do Poder, vai acabar o resto do mundo. Adianta dar ajeitadinha nas estatísticas se as pessoas continuam com medo de sair de casa? Adianta nada, né? Deixa eu falar de um assunto muito legal aqui. No site cascio45.com.br você pode ficar por dentro de tudo que está acontecendo na campanha, das propostas de Castro, dos compromissos que ele tem assumido. Por exemplo, aqui em notícias a gente vai acompanhar, Castro reafirmou que não vai privatizar a Cajepa, tá? É importante que você esteja a par, porque tem tanta coisa mentirosa sendo dita por aí que é importante você saber qual é a posição do nosso candidato sobre esses assuntos. Então, ele reafirmou que não vai privatizar a Cajepa. Ele disse durante esse debate promovido através da Rádio Arapuã, entre os candidatos que disputam a sucessão estadual, que quer manter a Cajepa como empresa pública e também quer buscar investimentos privados sobre o mesmo modelo adotado por Eduardo Campos durante o seu governo no estado de Pernambuco, tá? Então, preste atenção para você ficar por dentro do que está acontecendo. Cássio também comentou o superfaturamento na compra do helicóptero. Os dados comprovam irregularidades no processo de aquisição da aeronave. A gente acompanhou agora há pouco. Também, Cássio vai reestabelecer a autonomia da UEPB. Aqui também no site você vê imagens da carreata. Enfim, inclusive ele agradecendo a demonstração de apoio, de carinho, né? Uma satisfação enorme por essa receptividade que foi popular, a nossa mobilização. E hoje a gente vai também mostrar a agenda. Agora à noite, Cássio está em Guarabira. Mas, ó, amanhã, 23 de setembro, pela manhã haverá gravações para o Guia Eleitoral. À tarde e à noite haverá circuito de visitas na região Taperuá de Santa Luzia. Cinco da tarde tem um comício em Teixeira. Às 18 horas tem um comício em Desterro. Eu quero mandar um abraço para a Desterro, né? É terra que eu tenho muito carinho. Todos os anos eu vou em Desterro no período junino. Quero mandar um abraço para o pessoal que está conosco. Às 19 horas tem comício também em Taperuá. Às 20 horas, comício em Relâmpago em Assunção. Às 21 horas, comício em Junco do Ceridó. E às 10 da noite, comício regional em Santa Luzia. Então, a galera tem que ficar por dentro de tudo e acompanhar, tá? Agora vou voltar a falar sobre um assunto que escandalizou não só os paraibanos, mas todo o país. Estou falando das assombrosas despesas dos atuais moradores da Granja Santana. As denúncias investigadas pelo Ministério Público e constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado mostram que estas despesas são superiores a R$ 18 mil gastos sem licitação. Dinheiro que teria sido usado para comprar quase 18 toneladas de carne. 60 quilos de lagosta de primeira, 136 quilos de camarão, 50 quilos de carne de seri e 460 latas de farinha láctea em apenas um mês. É uma verdadeira farra com o nosso dinheiro. Em 2011, a residência oficial do governador comprou mais de 17 toneladas de carne em apenas 5 meses. Além da carne, comprou 60 quilos de calda de lagosta de primeira, 136 quilos de camarão, 50 quilos de carneiro sem osso, 58 quilos de carne de seri. Chamou muita atenção também. Foi a compra de 460 latas de farinha láctea em menos de 30 dias. Um mês? Acho que não, viu? É muita coisa. Esses excessos, esse luxo, não são de nenhum sheik árabe. São de um ex-líder sindical que acha que cuida muito bem do dinheiro público. Imagina se não cuidasse. É, eu vou repetir essa frase porque merece. Estes gastos nababescos não são feitos por nenhum sheik árabe, mas sim por um ex-líder sindical que acha que cuida bem do dinheiro público. Apenas acha, né? Fica imaginando, mesmo se não achasse. Deixa eu mandar um abraço para o Fagner Cocha, que todo dia que tem Jornal 45, ou seja, segunda, quarta e sexta, o Fagner, que é lá do Gás, hoje ele colocou o bairro, está ligado conosco, chamando todo mundo para participar. A Fagner, a gente fica muito feliz com o seu empenho, com o seu engajamento na campanha. Fica muito feliz de você acreditar na proposta do novo, querer fazer diferente agora o Cássio com mais maturidade para fazer o governo inteiramente novo e ainda melhor. Então, um beijo para você, muito obrigada pela sua interação. Registrar também conosco aqui o Williams Gonçalves, tá? João, pessoa decidida que vai votar no melhor para Paraíba. Vota Cássio 45 e usa a hashtag. Um abraço, Williams Gonçalves. O Fábio Camoto disse, foi lindo. O André Folia na cidade de Souza no último sábado. Eu vou com o Cássio, também soube que foi uma loucura na cidade de Souza. Todo mundo. A Militância 45 está aqui, o povo responde, a segurança melhorou, piorou. E aqui divulgando o nosso link, a gente fica feliz demais em contar com o apoio e com o carinho de vocês online, com a gente aqui na internet. Agora eu quero falar de uma coisa boa, de boas novas. E muita coisa boa vem aí no novo governo de Cássio. Ações planejadas, com toda a experiência, com todo o carinho que Cássio tem por nossa gente. E eu já antecipo uma coisa. O hospital de trauma do sertão, que o atual governo prometeu, mas não cumpriu, sairá do papel. Será realidade no sertão. E até ele ser erguido, a começar a funcionar, Cássio vai providenciar muitas ações emergenciais para acabar com o sofrimento paraibano, que precisa da saúde pública. Cássio vai concluir o Hospital Metropolitano de Santa Rita. Vai aumentar os leitos de obstetrícia nos hospitais existentes. Cássio vai implantar um sistema de regulação que possa garantir à mulher, já aos oito meses de gestação, a vaga para o parto. Uma medida concreta para desafogar os hospitais de João Pessoa e de Campina é a realização de grandes mutirões de saúde. É a forma rápida de atender, de imediato, as milhares de pessoas que esperam por uma consulta ou por um exame durante meses. Vamos ter clínicas volantes, instaladas em ônibus, com atendimento em diversas especialidades. Essa é uma ação emergencial, enquanto se constrói o Hospital de Trauma do Sertão e se prepara a atual rede para a realização das cirurgias programadas, as chamadas cirurgias eletivas. Dessa forma, nós vamos levar a saúde para mais perto das pessoas e descentralizar o atendimento. É mais saúde para o povo do Sertão, para os paraibãs, de uma maneira geral, que a gente sabe que está sofrendo tanto, né? E já estamos em contagem regressiva, porque a gente não aguenta mais tanto sofrimento. Tudo isso vai melhorar, tá? Agora, porque na propaganda ilusória do governo, está tudo muito bem, está tudo maravilhoso. A gente não consegue deitar em leito de hospital de fantasia, né? Nem receber tratamento em hospital que não saem do chão, não saem do papel. Como ocorre com o Hospital Metropolitano de Santa Rita, o Trauma do Sertão. Enfim, isso não é a realidade da Paraíba. Mas essa realidade vai mudar com o seu voto, com a sua ajuda, a partir de outubro. 5 de outubro é o dia da mudança. Deixa eu mandar um beijo aqui para todo mundo que está interagindo conosco. Olha, o Paulo Ricardo lembra de uma coisa muito interessante, que também hoje nas redes sociais está sendo amplamente divulgado. O governo da Paraíba pagou 81 milhões para a empresa envolvida com Carlinhos Cachoeira, não é? Então, isso foi denunciado hoje e está repercutindo bastante nas redes sociais. E ele até escreve assim, A casa caiu por trás de uma cara séria e mau humor. Existe uma série de escândalos que estão sendo desmascarados agora. Chega de mentira, chega de maldade, chega. Eu vou com o Cachoeira à vontade do povo. Obrigada, Paulo. Um abraço para você. Olha o pessoal do Link Jovem Cachoeira 45. Um abraço para vocês, meninos. Nosso futuro governador encerra o ciclo de entrevistas promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande pelo Jornal da Paraíba. A Sabatini está sendo mediada pelo jornalista Arimatéia Souza. E aí publica aqui uma foto muito legal. Link Cachoeira 45 também. Olha, o Correio Brasileiro disse que doação para a campanha de Ricardo Coutinho é tomar lá da cá. Então, tem mais uma matéria sendo amplamente divulgada. Rui Carneiro puxou uma foto que eu achei muito legal. Estamos unidos por uma Paraíba melhor. E aqui um abraço, né, do nosso governador, do nosso vice-governador. Unidos por uma Paraíba melhor. Minha amizade com o Cácio ao longo destes muitos anos me permite afirmar que a luta para que o nosso Estado possa prosseguir é o nosso principal objetivo. Williams Gonçalves também conosco. Olha, a Elu, eu acho que é Delibânio, acredito que seja assim, também publicou uma foto aqui com o Wilson Santiago e também com o Cácio. Não estou conseguindo abrir a foto dela, mas dá para a gente ver aqui no cantinho, não é? A Beck Lima também publicou aquela foto, uma imensidão na carreata. Enfim, moto, táxi, trabalhador rural. Só meia dúzia de votos. Meu Deus, o pessoal não perdoa, né? Enfim, então você usa a hashtag e aparece aqui no jornal. Gente, Cácio tem uma mensagem especial para você que navega aqui conosco na internet. Essa mensagem é direta para a nossa galera, sempre antenada, sempre disposta a retweetar, compartilhar, enviar, postar. A nossa galera que agita a Rede 45. Vamos ouvir? Fala, governador! Eu quero agradecer a você pela sua participação nas nossas redes sociais e convidar para que a nossa militância se intensifique ainda mais nessa reta final da campanha. Falta pouco para que possamos conquistar a nossa vitória. Mas é muito importante que você ajude também, trazendo mais pessoas para essa militância. Essa nossa militância é voluntária, não é paga. E garantir, sobretudo, a apresentação de argumentos para o debate político que estamos fazendo até a eleição. Conto com você. O meu abraço para quem for um abraço. O beijo para quem for um beijo. Paz e bem para todos. Até a vitória! É Cássio! Tô ligado, Paraíba demorou. Vamos nessa, eu acredito. 45 de Gito. Com a galera eu convivo. É Cássio, governador! 45! Valeu, Cássio, nosso governador. A nossa galera é antenadíssima e não vai descansar, hein? Até o dia 5 de outubro, pode ter certeza. Eu já estou quase me despedindo do jornal, mas a gente quer sempre agradecer, não é? A você que está antenado no Cássio45.com.br, que já sabe que Cássio foi o único candidato que lembrou dos internautas. Que teve esse carinho, esse cuidado em fazer, estender o guia eleitoral para a internet. Nem tudo que a gente tem de projeto dá tempo de passar no pequeno espaço que a gente tem na televisão. Mas aqui na internet a gente tem meia hora de programa para você que é um eleitor consciente entender, porque no dia 5 de outubro você vai votar 45, tá? Então por hoje é só, muito obrigada pela companhia e até quarta-feira, eu estou esperando você. Você já sabe, depois do Guia de Cássio na TV, convida todo mundo porque o nosso encontro está marcado. Vem pra cá, vem pra Cássio. Nossa esperança com firmeza anunciou É Cássio pra governador Porque quem manda é o coração É Cássio! Paraíba, minha terra querida Chegou a hora de tomar uma decisão Quem foi que fez, mudou mais pra quem precisa Ajudou a nossa vida, derrume direção Nossa esperança com firmeza anunciou É Cássio pra governador Porque quem manda é o coração Nossa esperança com firmeza anunciou É Cássio pra governador Porque quem manda é o coração A Paraíba já cantou É Cássio pra governador Eu vou contar tudo o que sinto Vou votar 45 É Cássio pra governador É Cássio pra governador É Cássio pra governador É Cássio pra governador Obrigado.